Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o seu Minuto de Fé, o seu momento com a Palavra de Deus aqui pela Rede Vida. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho de Jesus segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez de seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou, mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom, como foste fiel nas coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depoditasse meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que não tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, cada um de nós recebeu alguma coisa de Deus e tem a missão de multiplicar. A primeira coisa que nós recebemos, a primeira realidade que nós recebemos de Deus é o dom da vida. E nós não podemos passar por essa vida sem multiplicar essa vida que existe dentro de nós e essa vida também que existe nas pessoas. Ninguém é tão pobre que não recebeu nenhum talento, nenhum dom. Todos nós recebemos alguma coisa das mãos de Deus. E a nossa tarefa, ao longo da nossa existência, é justamente multiplicar a presença de Deus em nós. Multiplicar a presença de Deus nas pessoas que estão conosco. Sim, identifique aquilo que você sabe fazer de melhor. Isso, coloque esse melhor em prática. Todos nós temos alguma coisa que sabemos fazer. E o Senhor espera que nós multipliquemos. Coisa interessante de notar é que Jesus está dizendo na parábola, olha, aquele que tem será dado ainda mais. Se nós não tivermos preguiça, se nós não formos acomodados, o Senhor vai multiplicar as suas graças e as suas bênçãos em nossas vidas. Seja também você um fator de multiplicação na vida das pessoas. Multiplique a alegria nos lugares onde você estiver. Multiplique o amor na sua família. Multiplique a docilidade do coração das pessoas no encontro com Deus. Peça sempre o Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda-me a fazer crescer os dons e os talentos que o Senhor me deu. Esse Senhor que te deu muitos dons, te abençoe, te guarde e te faça muito feliz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.